Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou fazer um arroz com açafrão bem soltinho e muito saboroso. Eu vou ligar aqui o fogo e vou deixar no médio. Vou colocar óleo, vou usar aqui umas duas colheres de sopa de óleo. Vou fritar três dentes de alho bem picadinhos. Vou fritar esse alho aqui por mais ou menos um minutinho antes de colocar o arroz. Não pode deixar o alho fritar muito, senão ele vai queimar. Agora eu vou colocar uma xícara de arroz. Pessoal, eu não lavo o arroz, mas se você quiser lavar, pode lavar, viu? E aqui eu vou fritar esse arroz por mais ou menos aí de dois a cinco minutos. Eu vou olhando aqui, eu gosto que ele fica bem fritinho. Aqui eu já vou moer um sal, você coloca aí a gosto. E aí pessoal, é só continuar fritando aqui esse arroz. Quando você perceber que o arroz já está bem fritinho e o alho não pode estar queimado, você vai vir agora com açafrão. Eu vou usar para esta quantidade de arroz uma colherzinha de café de açafrão. Dá uma misturada aqui, ó. O açafrão ele é bem forte, ele já vai ficar bem amarelinho com essa quantidade. Pessoal, aqui agora o arroz já está fritinho, é só acrescentar água. Eu gosto de desligar o fogo na hora de colocar água. Para uma xícara, você vai colocar mais ou menos uma xícara de água quente. Eu não meço muito a quantidade de água, porque assim, ó, cobriu o arroz, passou um pouquinho só, tipo um meio dedinho, um dedinho, aí eu já paro, já não coloco mais. Aí agora eu volto só ligar o fogo, médio para baixo, tampo a panela e deixo essa água secar. Ó, pessoal, eu tinha gravado, mas infelizmente falhou. A primeira água tinha secado, aí eu acabei de colocar mais um pouquinho de água, mas desta vez somente para chegar na altura do arroz. Aí volto a tampar e quando essa segunda água secar, o arroz já estará pronto. E quando a segunda água secar, olha só, já temos o arroz prontinho. Deixa eu mostrar para vocês como ele fica bem soltinho. Olha isso, pessoal, que delícia, ele fica muito saboroso. Eu vou deixar na descrição do vídeo alguns benefícios que o açafrão traz aí para a nossa saúde, né? E é isso, pessoal, façam aí porque vale super a pena, fica muito soltinho e muito saboroso. Eu espero que vocês tenham gostado, deixem o seu like, se inscrevam no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.